Resinas compostas híbridas, o que que tem elas? Meu nome é Bruno e bem-vindo ao meu canal. Nessa sequência de vídeo nós iremos falar apenas sobre resinas compostas. E o vídeo de hoje é sobre resinas híbridas, sejam elas micro-híbridas ou nano-híbridas. Como que a gente utiliza elas? Basicamente, as resinas híbridas possuem um comportamento muito semelhante entre elas. O que que vai acontecer? As resinas híbridas, qual que é o ponto forte deles? Resistência à fratura. São as resinas mais resistentes que tem no mercado. Com mais resistência quando comparado às resinas nanoparticulares e às resinas micro-particulares. A esculpibilidade das resinas híbridas é razoável, depende muito aí da marca. Existem resinas mais fluidas, por exemplo, a Z100 que é uma resina híbrida, ela é mais fluida. Existem resinas também que tem uma viscosidade um pouquinho mais, ela escoa um pouquinho mais, por exemplo, a Impredirect. E tem resinas que tem uma esculpibilidade que é mais variada. Por exemplo, a Vitalessence da Ultradent. Então, a esculpibilidade dessas resinas é razoável, depende da resina em si mesmo. A resistência ao desgaste de resinas híbridas é também um fator meio razoável. Ela perde quando comparado com as micro-particuladas e as resinas nanoparticuladas. O polimento dos três grandes grupos de micro-particuladas, híbridas e nanoparticuladas, ela tem um menor desempenho. O polimento dela não é tão bonito quando comparado aos outros dois grupos, tudo bem? Mas varia também de resina para resina. Como, por exemplo, a resina Impredirect tem um polimento muito bom quando comparada com a Z250, por exemplo. E a estabilidade de cor das resinas híbridas, ela é sensacional. Bruno, mas e aí? Quando que nós utilizamos as resinas híbridas? Eu gosto de utilizar principalmente em restaurações de dentes posteriores, devido a sua resistência à fratura. E gosto de utilizar muito fazendo conchas palatinas de facetas e restaurações estéticas. Gosto também de utilizar resinas híbridas, principalmente quando eu vou devolver guias caninos, guias incisivos, obviamente com um determinado sistema adesivo, né? E utilização de jato de óxido de alumínio, tudo para magnificar a adesão dessa resina composta. Mas eu quero uma resina muito resistente nesse local. Então, a resina é muito bem indicada. E a gente utiliza bastante essa resina composta, principalmente em reabilitações orais extensas. Talvez eu não utilizo tanto na vestibular de dentes anteriores, mas a concha palatina, dentina, tudo. Eu gosto de utilizar muito as resinas híbridas, tá certo? Ela tem sua indicação. Ela não é tão bonita igual as nanoparticuladas. Não tem problema, tá? O dentista sabendo fazer um polimento decente, um polimento correto, você vai conseguir chegar num brilho muito bom para o seu paciente. Tudo bem?